Música Olho, 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 olho o que tu tá fazendo Ficando com o outro e eu constrangido Eu não fiz nada demais, só o que aprendi contigo Ah se eu pego outra vez, vai conhecer o meu lado agressivo Homem é tudo robinho, quando queremos fazemos escondido Sério? Verdade, mas é sério? Verdade Ah não, aí é sacanagem Mas é sério? Verdade, mas é sério? Verdade Ah não, aí é sacanagem Música Uh, vou te esgotar, você criou uma guerra Tá querendo me enganar? Tá um tempo e me erra As fotos do app, não conheço a certeza Campanha publicitária ou concurso de beleza Nunca fui infiel, Mayara, eu te garanto Ah, 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 ah É pra mim, né? Nem vem, nem se oponha Se compara com a geral Tu é o mais sem vergonha Todo dia tá com uma Confunde até meu nome Ô raça safada, essa raça de homem Duzentos por hora, de carrinho esportivo Editor praticando tudo o que aprendi contigo Duzentos por hora, de carrinho esportivo Editor praticando tudo o que aprendi contigo Música 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 Olha o que tu tá fazendo Ficando com o outro e eu constrangido Eu não fiz nada demais Só o que aprendi contigo Ah, se eu pego outra vez Vai conhecer o meu lado agressivo Homem é tudo bobinho Quando queremos fazer o escondido Sério? Verdade Mas é sério? Verdade Ah, não Aí é sacanagem Mas é sério? Verdade Mas é sério? Verdade Ah, não Aí é sacanagem Uh, vou descontar Você criou uma guerra Tá querendo me enganar Dá um tempo e me erra As fotos do app Não conheço é certeza Campanha publicitária O concurso de beleza Nunca fui fiel Maiara, eu te garanto Se compara com geral Vai ver que sou tipo santo Nunca fui fiel Maiara, eu te garanto Se compara com geral Vai ver que sou tipo santo Ah, 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 ah É pra mim, né? Nem vem, nem suponha Se compara com a geral Tu é o mais sem vergonha Todo dia tá com uma Compute até meu nome Oh, raça safada Essa raça de homem Duzentos por hora De carrinho esportivo Editor praticando Tudo que aprendi contigo Duzentos por hora Duzentos por hora Duzentos por hora De carrinho esportivo Editor praticando Tudo que aprendi contigo Tudo que aprendi contigo Tchau 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 Tchau